olá meus amigos tudo bem? instalando a nova atualização las vegas hoje eu estava em uma corrida que eu acabei de finalizar estou aqui na loja dos aplicativos então acabou de instalar e eu vou estar abrindo nesse exato momento las vegas é uma versão que é noturna diferente das anteriores um pouco diferente das anteriores que era durante o dia acredito que essa aqui você se esforça mais para manter a atenção devido a ser mais escuro todo o gráfico então acaba você forçando mais os seus olhos e isso faz você cansar mais então isso aqui está vendo a tela inicial e vamos ver agora o que apareceu de novo aqui você vê que as caças das semanais são 3 semanas né na primeira semana são 40 itens na segunda 10 e na terceira 20 vamos ver os personagens que não apareceram aqui do lado mas deveria aparecer do lado disso aqui mas enfim vamos ver o novo Outfield 30 chaves e vamos ver a prancha se tem uma nova ou se é a mesma na versão anterior que é essa aqui ó então vamos dar uma olhada no gráfico para ver como está vou fazer uma partidinha rapidinha aqui para vocês verem como vocês sabem você sabe você sabe essa é uma uma prancha comum de atualização então eu tenho super poderes então só o prancha para a coleção então só o prancha para a coleção ok fará com o que você acontece durante as contasões vocês podem ver o meu fone de luz e a maior acertamento vai ser o Vegas vamos fazer mais uma partidinha agora usando o personagem porém é com a prancha que eu mais uso menino a muskia a muskia o r com a Vamos lá. Vamos lá.